Música 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 Olha a vantagem na frente Música Música Tá no seu jogo, Pianco Música No seu jogo Música Música Obrigado. 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 Vai passar. Se conseguir, vai jogando o tag e fecha. Atenção atleta. Juvenil, masculino, azul, luma. Cauã Hernandes Leonor, Dom Pai, Matheus Gabriel da Silva, Atos Jiu Jitsu, Bernardo Alambatos do Senna, Esporte 10. Por favor, comparecer ao pódio. Vamos deixar ela no saco da pegada da cola. Vamos deixar ela no saco da pegada da cola. Para de se ajeitar não, Juvenil. Para de se ajeitar. Vai se ajeitar. Vai se ajeitando aí. Sempre se ajeitando. Não vai. 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 Se ajeita. Não vai. Puxa ela pra você. Puxa ela pra você. Não vai. Não vai. Não vai. Vai, tira perto. Tira perto. Tira perto. Tira. Tira perto. Não para de frente, não para de frente, não para de frente, não para de frente, não para de frente. Por favor, comparecer na mesa central. Não para de frente, não para de frente, não para de frente. Não para de frente, não para de frente. Não para de frente, 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 não para de O que você quer é? Fica por cima. Fica por cima. Fica por cima. Viajei. Viajei. Olha aí. Fica por cima. Mulher, mulher. Vai vir aqui no Brasil. Vai vir pesado, vai vir pesado. Vai vir pesado, vai vir pesado. Não! Não vai, não vai! Fazer um pesado, não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Ei, não volta, não vai! Meu corpo do meu agilhador fica aí! Dia 12 parentes! Cultura! Não é o problema, não é? Ela não vai fazer nada, ela vai ter isso, não é? Não é? Não vai fazer nada, não é? Não vai fazer nada, ela vai ter uma sua sacia. Agora, professor, vai! , , , , . A gente vai desligar, nós vamos jogar os negros aqui no mercado, de um patrimonio do chão, de um patrimonio do chão, de um patrimonio do Brasil. A gente vai fazer isso e seulesa. A gente vai fazer isso e seulesa. Vai! Acredita! Vai! Acredita! Vai, mas não. Não para! Não para! Aplausos 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 Cuidado Aplausos 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 Para pelas mães Obrigado.